Sucesso do Imperador Caso com outro, pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou, vê você como estar agora Não tá bem, tudo bem, eu entendo você Meu amor continua um beijo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, você acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, você acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver E o Chancedes, o Moral de Uibaí O seu vizinho me falou, vê você como estar agora Não tá bem, tudo bem, eu entendo você Meu amor continua um beijo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, você acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, você acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver Com aquele abraço do imperador E o Chancedes, o Moral de Uibaí Marcos da Mídia, divulgando as melhores Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor Esperando agora o meu amor chegar Estou louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Agora é só o amor Estou te amando Estou te amando Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Marcos da Mídia, divulgando as melhores E o Chancedes, o moral de Uibaí E o Chancedes, o moral de Uibaí Agora eu me vejo tão arrependido Porque eu fui deixar você ir embora daqui Viver aqui sem ela eu sofro todo dia A solidão me maltrata e ela longe de mim Não, não, não quero mais Pensar naquele dia que ela me deixou Voltei atrás quando eu vi Foi tarde demais Não, não, não quero mais Lembrar daquele dia que ela me deixou Voltei atrás, eu retiro o que eu falei Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e casar com você Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dava Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e teu maior prazer Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dava Amor Chama o imperador Marcos da mídia divulgando as melhores Ela já estava nos braços de outro Ela já estava nos braços de outro Nem percebi Foi tarde demais quando eu acordei Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e teu maior prazer Quero te amar e teu maior prazer Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dava Amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e casar com você Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dava Amor Meu amor Chama o imperador E o chance é deles O moral de Uibaí Se é pra falar de amor Chama o imperador Chama o imperador Vai! E o chance é deles O moral de Uibaí Pare de pegar no meu pé Você tinha meu coração Você me mandou embora Sem motivo agora Sem motivo agora Que é o meu perdão Procure outro para perdoar você Você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo Você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo Você tá sofrendo Marcos da Mídia Divulgando as melhores Abraço meu parceiro Alcião Produções Pare de pegar no meu pé Você tinha meu coração Você me mandou embora Sem motivo agora Quer o meu perdão Procure outro para perdoar você Você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo E você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo Chama que o imperador chegou MR Produções A marca do sucesso Procure outro para perdoar você Você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo Chama que o imperador chegou Eu tô no bar bebendo E você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo Chama que o perdoa você E o chão cedeu O moral de Uibaí Se é pra falar de amor Chama o imperador Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e ele chama você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e ele chama Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Tamo junto aí, tamo junto Chama o imperador Eu sei que você foi sincera demais 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 BBR Produções, a marca do sucesso Eu sei que você foi sincera demais Fala que já me esqueceu Eu sei que é mentira só pra disfarçar Dá pra ver no seu olhar A falta que eu tô fazendo pra você Já estou morando na rua Por mais de uma semana sem notícia sua Agora estou pagando preço Mudar de endereço não vai me ajudar Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudar de endereço Tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudar de endereço Tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Marcos da Mídia, divulgando as melhores Aqui a minha guitarra chora Bora, deixa aí, parceiro Chama o imperador Já estou morando na rua Tem mais de uma semana sem notícia sua Agora estou pagando preço Mudar de endereço não vai me ajudar Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudar de endereço Tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Deixa eu te contar toda a verdade da história Meu coração é quem sente sua falta agora Mudar de endereço Tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Se é pra falar de amor Chama o imperador Hoje me disse que se beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Oh yes Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que falha é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que falha é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Marcos da Mídia Divulgando as melhores E o chão cedês O moral de Uibaí Hoje o lindo céu que se beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Oh yes Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que falha é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que falha é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Marcos da Mídia Divulgando as melhores Chama que o imperador chegou MR Produções da marca do sucesso Falou na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Aqui só existe amor para você Com aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz chamar demais e não Tive tempo pra mim Lembrei a cara Lembrei a cara Só fiz chamar demais e não Tive tempo pra mim Pegue sua mala E caia fora E o chance é deles O moral de Rui Bahia Marcos da Mídia Divulgando as melhores E a cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Aqui só existe amor para você Yeah Aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz chamar demais e não Tive tempo pra mim Lembrei a cara Lembrei a cara Só fiz chamar demais e não Tive tempo pra mim Pegue sua mala E caia fora Só fiz chamar demais e não Tive tempo pra mim Pegue sua mala E caia fora Chama o imperador E caia fora E caia fora E caia fora Sucesso novo do imperador E caia fora Agora quem tá só sou eu Final de semana está aí Como vou seguir Sem ter você aqui Cada dia vou seguindo a minha vida Pelo beco estreito e não vejo saída Confesso em compreender É tão estranho ficar aqui Nesta solidão Tranquei a porta do meu coração Cê foi embora e eu não vi Acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor Marcos da mídia divulgando as melhores Agora quem tá só sou eu Final de semana está aí Como vou seguir Sem ter você aqui Cada dia vou seguindo a minha vida Pelo beco estreito e não vejo saída Confesso em compreender É tão estranho ficar aqui Nesta solidão Nesta solidão Tranquei a porta do meu coração Cê foi embora e eu não vi Acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor Cê foi embora e eu não vi Chama o amor Chama o imperador Se depender de mim Se depender de mim Você não vai ficar só Eu vou te amar nessa vida Em outro mundo ao redor Você não vai mais chorar Chorar por falta de amar Eu vou te dar amor Meu amor Nosso amor Larga tudo aí Vem morar comigo Larga tudo aí Vem morar comigo Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Apanhecer com amor A gente fazendo amor Meu amor Nosso amor Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Apanhecer com amor Chama o imperador Meu amor Nosso amor Marcos da Mídia Divulgando as melhores Um abração pra meu parceiro Vida é o grande gás A marca do seu E o chão Zedês Se depender de mim Você não vai ficar só Eu vou te amar nessa vida Em outro mundo ao redor Você não vai mais chorar Chorar por falta de amar Eu vou te dar amor Meu amor Nosso amor Larga tudo aí Vem morar comigo Larga tudo aí Vem morar comigo Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor A gente fazendo amor Meu amor Meu amor Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor Chama o imperador Meu amor Nosso amor Nosso amor Amado você Amado si Amada si E quando ela foi embora Naquela hora o meu coração ficou paralisado E agora que acabou os planos Não tem mais beijo da porta pra fora Eu estou chorando Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão é o meu coração Não me abandone Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão é o meu coração Não me abandone Marcos da Mídia divulgando as melhores E quando ela foi embora Naquela hora o meu coração ficou paralisado E agora que acabou os planos Não tem mais beijo da porta pra fora Eu estou chorando Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão é o meu coração Não me abandone Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão é o meu coração Não me abandone Não me abandone Enquanto a chuva vai caindo Eu lembro de você sorrindo Na varanda nesta casa Eu lembro teu sorriso Eu sinto a falta de você Faço frio na madrugada Meu coração chora eu pensando Nos momentos que eu tive Te abraçando loucamente Eu sinto a falta de você Um casal de dois namorados Vivendo intensamente Um casal de dois namorados Pra sempre será o meu amor Meu amor E o chance é Deus O moral de Rui Bahia Marcos da Mídia Divulgando as melhores Enquanto a chuva vai caindo Eu lembro de você sorrindo Na varanda nesta casa Eu lembro teu sorriso Eu sinto a falta de você Faço frio na madrugada Meu coração chora eu pensando Nos momentos que eu tive Te abraçando loucamente Eu sinto a falta de você Um casal de dois namorados Namorados Vivendo intensamente Um casal de dois namorados Pra sempre será o meu amor Meu amor Chama o imperador E o chance é Deus O moral de Rui Bahia Quando uma foto seminua Com o dedo na boca Louca de desejo Querendo amar Meu celular quebrou Eu já não posso visualizar Manda um áudio aí Que eu quero ouvir tua voz Tá bom gostoso Queria ver a tua voz gostoso Show nem nessa voz tão apaixonada Prepare aí nossa bebida Que eu quero beber Amanhecer o dia amando você Prepare aí nossa bebida Que eu quero beber Chama o imperador Marcos da mídia Divulgando as melhores Quando uma foto seminua Com o dedo na boca Louca de desejo Querendo amar Meu celular quebrou Eu já não posso visualizar Manda um áudio aí Que eu quero ouvir tua voz Tá bom gostoso Queria ver a tua voz gostoso Chame nessa voz tão apaixonada Prepare aí nossa bebida Que eu quero beber Amanhecer o dia amando você Prepare aí nossa bebida Que eu quero beber Amanhecer o dia vai Chama o imperador E o chancelês O moral de Rui Bahia Não adianta Não mais me impede nada Toda vez que vai O meu coração sofre Fico aqui sozinho Sofrendo Calado Em plena madrugada O coração chora Outra vez liguei Você não me atendeu Será que está aí? Será que me esqueceu? Agora o coração sofrendo Está aqui Chorando amargurado Sem poder sorrir Mais uma vez você É a culpada de tudo Por viver chorando Por viver bebendo Mais uma vez você É a culpada de tudo Por viver chorando Por viver bebendo Marcos da mídia Divulgando as melhores E o chancelês E o chancelês O moral de Rui Bahia Outra vez liguei Você não me atendeu Será que está aí? Será que me esqueceu? Agora o coração Sofrendo Está aqui Chorando amargurado Sem poder sorrir Sem poder sorrir Mais uma vez você É a culpada de tudo É a culpada de tudo Por viver chorando Por viver bebendo Mais uma vez você Mais uma vez você É a culpada de tudo Por viver chorando Por viver bebendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh